O aviso de saída involuntária da faixa de rodagem detecta as marcas da estrada e prevê a trajetória do veículo através de uma câmara específica. Se o veículo mudar de direção e cruzar um traço sem o acionamento dos pisca-piscas, será emitido um sinal sonoro semelhante ao ruído de um troço de estrada com ressaltos sonoros e o testemunho traço lateral cruzado ficará vermelho no quadro de instrumentos de modo a avisar o condutor. O sistema é ativado acima de 70 km hora e se forem detetados os traços. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifuncional.